A Senda do Homem Celeste de Johann Georg Gitteter Esta obra de Johann Georg Gitteter, primeiro editor das obras de Jacobo M., está ligada à tradição hermética. Publicada pela primeira vez em 1696 em alemão, foi trazida ao português pela Polar Editora em 2013 e tem a tradução de Américo Sommermann. Sua leitura ajudará muito o verdadeiro combatente, o sincero buscador da luz em seus combates contra o velho homem, animal e psíquico e o dragão do ego. Combates estes que ocorrem tanto antes como depois da iluminação e perseguem até a regeneração perfeita e a consumação da grande obra espiritual e corporal. Tanto Boé como Gitteter advertem que suas obras não devem ser lidas por quem não tiver um firme desejo pela regeneração, pela morte do velho homem e o nascimento do novo. Advertem que sem o desejo da pobreza, da simplicidade e da pureza, elas serão um escândalo para o leitor. Pois para serem lidas com proveito, é preciso estar na via do arrependimento e da conversão, voltando como filho pródigo da dissolução do mundo exterior para a casa do Pai Celeste. Dirá Gitteter em um momento. A cega razão dirige-se à vontade própria nos seguintes termos. Se todos os homens caminhassem sobre as pegadas de Cristo e seguissem-no uniformemente, o mundo não poderia mais subsistir, porque não haveria mais comida. Contudo, querida razão, 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, saíram do Egito e, não obstante, não lhes faltou alimento. Trata-se de um texto complexo e recomenda-se a leitura das obras de Jacobo Hemp antes ou imediatamente após o contato com esta obra de Gitteter. Este livro pode ser comprado diretamente conosco pelo WhatsApp 11 956 072 971. Pelo nosso e-mail, pelo nosso site ou pela Amazon.com.br Desejamos a todos boa leitura.